Galaxy Note 7 pode voltar a ser vendido em 2017. Nova falha do iPhone permite acessar dados mesmo com a tela bloqueada. Facebook para de coletar dados de usuários do WhatsApp na Europa. Baidu começa a testar carros autônomos na China. Esses são os destaques do Canaltech News, que começa agora. A Samsung está enfrentando um dilema. O que fazer com as milhões de unidades recolhidas do Galaxy Note 7, que hoje não serve para mais nada? Segundo fontes próximas à fabricante sul-coreana, longe de desistir do dispositivo incendiário, ela estaria planejando relançar o aparelho em 2017, mas usando unidades remanufaturadas. De acordo com as fontes, caso o plano se concretize, os lotes recondicionados serão voltados a mercados emergentes, como Índia e Vietnã, entrando em faixas mais intermediárias, ou seja, a Samsung reduzirá sensivelmente o preço do aparelho. Entretanto, a companhia asiática poderá ter dificuldade em recuperar a confiança do público em um aparelho que ficou tão famoso por seus problemas. Vale lembrar que a Samsung chegou a recolocar versões consertadas do Note 7 após os primeiros incidentes, mas não deu certo. No momento, a companhia ainda está tentando descobrir os motivos exatos por trás das explosões que causaram recall e cancelamento da fabricação do produto. De qualquer forma, a Samsung ainda tem em seu estoque alguns milhões de Galaxy Note 7, devolvidos por compradores e lojistas. Agora resta saber qual será o destino desses dispositivos, o conserto ou o lixo? Na teoria, a Apple poderia se gabar de ter um sistema operacional móvel quase perfeito, mas na prática não é bem assim. Uma nova falha de segurança no iOS foi descoberta e envolve o funcionamento da Siri na tela de bloqueio do iPhone. A brecha permite acessar contatos e fotos dos usuários sem inserir qualquer senha ou fornecer impressão digital ao Touch ID. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, Everything Apple Pro, um usuário descobriu como acessar as informações dos usuários, mesmo com a tela do iPhone bloqueada. Caso a assistente virtual esteja ativada para funcionar com o iPhone bloqueado, basta o indivíduo mal intencionado perguntar pelo número de telefone ou e-mail de um contato e selecionar a opção de enviar uma mensagem personalizada para ele. Feito isso, o youtuber mostra um truque para que se consiga criar um novo contato a partir disso tudo, e assim ter acesso às fotos armazenadas no gadget. O problema é ainda mais preocupante por estar presente no iOS desde a versão 8 até a mais recente versão de testes, a 10.2. Ou seja, do iPhone 4S ao iPhone 7, todos sofrem com a falha e precisam de uma correção urgente. A Apple disse já estar ciente da falha e que irá liberar uma atualização em breve. Até que isso aconteça, o recomendado é desabilitar o acesso à Siri na tela de bloqueio do seu iPhone. Após meses de muita pressão, o Facebook decidiu por parar a coleta de dados dos usuários do WhatsApp na Europa. Com isso, os europeus não têm mais de se preocupar com seus dados pessoais, incluindo o número de telefone, sendo enviados à rede social. Apesar disso soar como uma vitória em nome da privacidade, o Facebook disse que a decisão é temporária. O Facebook declarou que vai continuar os debates com o Comissário de Informação do Reino Unido e outras autoridades responsáveis pela proteção de dados, e confirmou que permanece aberto para ajudar a resolver essa questão. Vale lembrar que no começo deste mês, a rede social já tinha sido obrigada a parar a coleta no Reino Unido. A coleta de dados dos usuários do WhatsApp pelo Facebook foi anunciada em agosto e causou um grande alvoroço entre os fãs do app de mensagens instantâneas. Além de ter quebrado a promessa de não alterar em nada o funcionamento do aplicativo quando o adquiriu em 2014, a decisão do Facebook soou como invasão de privacidade para muita gente, inclusive para as autoridades da União Europeia. Logo que a prática passou a vigorar, autoridades de países europeus começaram a articular meios de impedi-la. Agora, resta saber se esta suspensão abrirá precedente para decisões semelhantes em outros países, como o Brasil. Nesta semana, Baidu começou a realizar testes públicos abertos aos passageiros com seus veículos autônomos. As viagens estão acontecendo em uma estrada da cidade turística de Wuzhen, na China, e devem transportar cerca de 200 pessoas por um trajeto de 3,16 quilômetros. Os carros sem motorista estão equipados com tecnologia LiDAR, câmeras de vídeo e radar de ondas milimétricas. Para avaliar todos os dados colhidos no percurso, um computador especial desenvolvido pela Baidu fica instalado no porta-malas. Os veículos de teste são capazes de mudar de faixa, respeitar cruzamentos, ultrapassar carros mais lentos e até mesmo fazer inversão de marcha, tudo sem ultrapassar uma velocidade máxima de 60 quilômetros por hora, mantendo a conformidade com o limite da velocidade local. Os passageiros podem se entreter com informações sobre a condição de tráfego e locais interessantes ao longo do caminho, tudo exibido dentro do carro. A Baidu espera que seus veículos estejam prontos em 2018, com um lançamento mais amplo, incluindo a produção em massa, previsto para 2021. A SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, pediu permissão ao governo dos Estados Unidos para lançar uma rede de internet alimentada por milhares de satélites. O projeto, anunciado pela primeira vez em 2015 e com custo estimado em 10 bilhões de dólares, prevê a oferta de internet de alta velocidade com cobertura global. De acordo com os documentos apresentados à Comissão Federal de Comunicações norte-americana, a empresa californiana planeja colocar 4.425 satélites em órbita para operar a rede. Segundo a SpaceX, o sistema é projetado para fornecer uma ampla gama de serviços de banda larga e de comunicações para uso residencial, comercial, institucional, governamental e profissional em todo o mundo. Inicialmente, a rede proposta pela SpaceX começaria lançando cerca de 800 satélites para ampliar o acesso à internet nos Estados Unidos, incluindo territórios como Porto Rico e as Ilhas Virgens Americanas. A empresa ainda não especificou quando os lançamentos aconteceriam, caso o projeto seja aprovado. E o CT News de hoje fica por aqui, mas você pode conferir outras notícias do mundo da tecnologia no site do Canaltech. Dá uma olhada. Qualcomm anuncia o Snapdragon 835, seu primeiro SOC feito em 10 nanômetros. Jogadores que piratearam Pokémon Sun & Moon são banidos pela Nintendo. LinkedIn é bloqueado na Rússia. Entenda por quê. É isso aí. Não esqueça de acompanhar a gente também no Twitter, Instagram, Facebook e Snapchat. Amanhã tem mais CT News. Valeu!